Esse é o meu INSPER. Esse é o meu INSPER. Aqui no INSPER, somos movidos por convicções, fortes valores, paixão por educar e gerar ideias capazes de provocar mudanças. É pensar no problema antes mesmo dele acontecer. Aprender. Questionar. Refutar hipóteses. Ir além. Ter orgulho. Este é o meu INSPER. O que nos entusiasma é formar líderes, profissionais capazes de inovar, de empreender. Promover as transformações que o Brasil e as empresas precisam. Jovens que estão construindo o nosso futuro. E com o programa de bolsas, atraímos talentos independentemente da condição econômica. Profissionais em busca de aprimoramento. Atuamos em graduação, pós-graduação e educação executiva. No começo, bem no começo, eram os MBAs, depois que veio a graduação. Os de administração e economia e agora as engenharias. São áreas de conhecimento que se complementam. Nosso portfólio inclui os certificates, os programas de LLM e os mestrados profissionais. E também o doutorado, que explora a interface entre a economia e o ambiente de negócios. Novamente, exploramos sinergias para que o todo seja maior do que a soma das partes. A experiência INSPER vai além da sala de aula. Fomentamos o debate qualificado, buscamos a consistência dos argumentos. Formulamos e investigamos hipóteses. Instalamos a angústia do não saber. E criamos condições para a vontade de saber. Estimulamos o aluno a analisar situações reais, complexas. Num contexto em sala de aula que promova a diversidade de ideias, a ponderação e a tomada de decisão. O INSPER me inspira a ser proativa, a pensar fora da caixa, a não me conformar com o padrão existente, a ir atrás, procurar, pesquisar, trabalhar em equipe, a lidar com o contraditório, a buscar eficiência e a produtividade, a fazer o meu trabalho como indivíduo e como um time, a desenvolver competências de resolução de problema, pensamento crítico, argumentação e comunicação, trabalho em equipe, empreendedorismo e consciência do contexto. Estamos formando profissionais que influenciam, que não recuam quando não sabem. Porque aprenderam a aprender. Aqui o impulso é de evoluir sempre. Formamos profissionais preparados para identificar dilemas éticos, entender, respeitar e conviver num contexto multicultural e complexo. Nosso segredo é não nos acomodarmos e definirmos metas para avaliar como estamos e o que temos que mudar. O engajamento do professor e dos alunos no aprendizado. O aluno do INSPER não se contenta em ficar sentado ouvindo. Ele tem que se engajar no processo de aprendizado, sair da zona de conforto, apontar soluções, encontrar meios, pensar, discutir e não ter medo de errar. E com isso, criar um ambiente de inovação e empreendedorismo. Investimos no avanço do conhecimento. E, por isso, incentivamos a pesquisa que impacte a sociedade e as empresas. Publicações relevantes, muitas em coautoria com acadêmicos de outras escolas, nacionais e internacionais. As trocas na sala de aula e o conhecimento produzido na escola enriquecem a nossa experiência. E isso gera confiança. Gera determinação. Nos dá a capacidade de enfrentar problemas reais das organizações. Planta a semente do empreendedorismo. Para transformar o mundo. Pronto. Se colocamos essa vontade neles, então estamos no caminho certo. E o mais importante é aproveitar tudo o que a escola oferece. Eu me formei em 2014 e mantenho um vínculo com a escola. Participo de diversas atividades exclusivas para a comunidade de alunos. Aprendi na prática o valor do networking e ainda convivo com vários amigos que fiz no curso. Eu acredito muito na formação do INSPER e quero retribuir tudo aquilo que recebi. E só estudos? Lógico que não. Aqui no INSPER tem amigos. E onde tem amigos, tem festas. E os amigos são para a vida toda. Somos uma instituição com vocação para evoluir. Não se acomodar. Olhamos não só para o Brasil. Queremos estar entre as melhores do mundo. Trabalhamos inspirados nessa certeza para realizar a nossa vocação. Um legado em contínua transformação. Eu estudo administração. Estou aqui há dois anos. Eu fiz o mestrado e ainda voltei para fazer outros cursos da escola. Fiz e continuo fazendo muitos amigos. Eu estudo engenharia da computação. Eu vivo o presente, influenciando o futuro. E o mais importante, um futuro próspero. Para a sociedade, para a minha família, para mim. Eu tenho orgulho de ser INSPER. I am proud to be here in INSPER. Eu tenho orgulho de ser INSPER. Ich bin trotz um INSPER-design. Je suis fier de être un étudio INSPER. I'm proud to be INSPER. Eu tenho orgulho de ser INSPER.